Oi gente, tudo bom? Como é que tem sido essa semana, hein? Fala pra mim, eu espero que esteja tudo bem, tudo bem na sua casa, tudo bem na sua vida, que você esteja se amando, se cuidando, tão quanto você cuida da sua família, da sua casa, do seu trabalho, eu espero que você cuide de si, porque o seu corpo é a primeira morada que Deus deu pra você, então é a primeira coisa que você tem que cuidar, se tudo vai bem com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma, o resto em casa fica mais fácil, tá bom? Fica a dica. Meu nome é Thaís Helena e esse é o nosso cantinho, passando dos 40. Se você não é inscrito aqui, se inscreve, dá um gostei, porque o YouTube vai entender que esse tipo de vídeo agrada e vai enviar pra outras pessoas. Compartilha o vídeo no grupo da família, com as suas amigas que também passaram dos 40, que precisam de um cantinho pra poder falar, se expressar e ver gente como elas, exatamente como elas, tá bom? Então, me segue também no Instagram, arroba passando dos 40. Esse vídeo é aquele vídeo de toda segunda-feira, porque aqui nós temos vídeo todo dia, mas o vídeo de segunda-feira é os adinhos da semana, aquilo tudo que eu usei durante a semana, pra você poder se inspirar, pra você poder ver como é gostoso você separar, umas coisinhas pra você usar toda semana, tá bom? Começando por esse esmalte aqui, ó, que eu estou usando dois, tá? Toda semana eu começo por ele, é esse aqui, nominalista, da linha Colortrend, Avon, vocês sabem que eu adoro o Avon, tá? Né, nominalista não, é sorriso no rosto, porque o nominalista é super parecido, só que é um verde mais fechado, mais mata, esse aqui não, verde meio azulado, meio músico, eu adoro esse esmalte, tá? Acabou, eu comprei outro, tava uma promoção de R$3,00 no ciclo 11, sabe que eu sou garota Avon, né? Eu adoro tudo que é da Avon, tá bom? E na filha única, eu usei esse também da Avon, de uma linha que eu amo, olha como é que já tá usado, gente, que é a linha Cristal, tá bom? Esse aqui, ó, tá vendo? Esse esmeralda Cristal, tá bom? Esses são os esmaltes que eu estou usando essa semana todinha, tá bom? Vamos lá, então, a principal coisa que tem sido usada, máscara, olha que fofo essa de bolinha, máscara, é o que mais eu tenho usado, tá bom? Então, minha maquiagem, eu capricho mais nos olhos, não saio de casa sem máscara, tá bom? Vamos lá, então? É, vamos começar por sobrancelhar. Tá, opa, eu vou soltar hoje ou amanhã um vídeo sobre essa rena aqui da Alfa Distribuidora, maquiagem, é uma rena que pinta, dura só sete a dez dias, tá? A minha cor é castanho escuro, mas tem castanho claro, castanho médio, castanho escuro, preto, tá bom? Tem pra loira, tem pra tudo, tá bom? Então, você passa como se fosse a tua pastinha de sobrancelha, só que dura sete a dez dias, tá bom? Cobre os brancos, eu tenho usado bastante, vou fazer um vídeo, vou soltar, já tá pronto o vídeo, falta só soltar, tá? Vamos lá. Vamos lá para óleo, tá bom? Tenho usado esse aqui da Natura, que é o Luna Intenso, é um óleo maravilhoso. Se alguém conhece um óleo mais seco que esse, por favor, pode me falar, escreve aí embaixo, tá? Qual é o óleo que você me indica, porque esse é muito seco, tá? Não precisa nem tomar banho depois, eu acabo meu banho, tomo meu banho, esfolio meu corpo, aí depois nesse frio eu esfolio só uma vez por semana, aí depois eu passo esse óleo aqui, ó, e já posso me deitar porque ele tá bem cheiroso, posso ficar em casa, posso fazer as coisas, jantar, almoçar, seja o que for a hora que eu escolha, tá? Às vezes é de manhã e eu tô passando, porque no frio a pele da mulher, de toda a idade, mas principalmente quem passou dos 40, ela fica bem ressecada no frio, tá? Então eu te aconselho você a usar um óleo, cai dentro, tá? Aqui, Luna, tá? Tá ruim de focar hoje minha câmera, hein? Olhinho Seve, tá? Que já fica até no meu banheiro, tá bom? Olhinho tradicional, versão mini, ó, 100ml, amendoza doce, tradicional, passo, esse eu gosto de dar uma ducha após ter, é, após ter usado ele, não gosto de passar ele puro não, porque eu acho ele um pouco babento, me incomoda, mas se não te incomoda, minha amiga, se joga, tá bom? Olhinho nas cicatrizes, andei me machucando, caindo, bio-óio, tá? Ele é muito bom para cuidados com a pele, tá? Muito bom nas cicatrizes, tá? Não vou dizer que eu uso ele no corpo, porque ele não tem cheiro de nada, o cheiro não me incomoda, ele não é babento, mas eu uso nas cicatrizes, porque eu acho que é onde ele é mais eficaz, tá bom? Demora uma vida pra acabar. Vamos lá, hidratante, tenho usado esse florato, olha que embalagem antiga, gente, olha, tá? Voltei a usar, porque eu enjoo um pouco, eu deixo de lado, né? Pego as novidades, mas olha, eu tenho usado esse aqui, muito cheiroso, tá? Só mudou a embalagem, é a mesma coisa, o mesmo florato, tá bom? Então, tenho usado esse aqui que eu usei semana passada, que também estava de lado, romã e manga, avonzinha, tá bom? Acho que já até saiu de linha, mas a gente continua usando, que a gente gosta, né? De hidratante. Então, o frio pede esses gostos, esses cheiros, esses gostos, ó, porque dá vontade de comer, gente, só a embalagem, tá? Romã e manga, eu tenho usado bastante esse hidratante, principalmente nos pés, assim, porque eu durmo de meia nesse frio, tá? Vamos ver mais hidratante aqui, o que eu tenho mais de hidratante. Esse meu lindo aqui, tá bom? Não tirei da caixa ainda, porque é mais fácil para guardar. Detox, já expliquei, no frio a gente abusa muito, vou fazer um vídeo só sobre ele, porque a gente abusa muito dos óleos, dos hidratantes, uma vez por semana, eu gosto de esfoliar e colocar esse detox aqui, que deixa a tua pele, parece que abriu todos os teus poros e tirou tudo de dentro, tá? Muito bom, muito bom mesmo, tá bom? Folhas de limão e graviola, cheiroso, delícia, tá bom? Para fazer um detox na tua pele, tá? Ainda para banho, meu delicioso, que eu tenho o perfume também, Prelude Blanche, da Eudora, é um hidratante de banho, aí eu não uso óleo quando eu uso ele, tá, gente? Vou direto, me seco, boto meu pijama e vou direto para a cama, passo um perfume refrescante, um perfume que me acalme, eu preciso disso de noite, eu preciso doar uma terapia à noite, tá? Quem me ensinou isso foi, não foi o YouTube, foi uma psicóloga que me ensinou, né? E me falou que eu preciso disso para me acalmar, isso é hiperativa desde criança. Esse aqui tem cheiro de casquinha do McDonald's, aquela de baunilha, branquinha, pronto. Perfume, mesma coisa, tá? Eu gosto da natura, como eu sempre falo, o perfume, o hidratante, o óleo, é tudo, tem o mesmo cheiro, tá bom? Esse aqui, deixa eu ver se tem mais. Hidratante, hidratante, ah, uma coisa aqui para banho, ó. Uma vez por semana, preciso também de Eudora, linha Floral, tá? Ele é um sabonete líquido e esfoliante, mas ele não faz espuma nenhuma não, tá? Eu passo meu sabonete, normalmente, uso ele só para esfoliar, é uma delícia o cheiro, tá? Tem um cheiro de amêndoa muito forte, me acalma bastante, tá bom, gente? É isso, uma delícia, se joga, que você vai gostar, tá? Deixa eu ver se tem mais hidratante, 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 não. Então vamos para perfume? Perfume, voltei a usar, que só consigo usar no inverno, traduções gold, rino de, uma gota que você coloca, a pessoa pode estar com máscara, o que for, a pessoa sente. Então não usa em transporte público, não usa em lugares fechados, eu sou professora, quando eu vou dar aula, eu não coloco ele, porque ele é muito forte. Coloco para sair, em lugares abertos, e bem pouquinho, porque estão incomodas, até dentro do carro, tá bom? Não incomode as pessoas com o seu cheiro, o seu cheiro é seu, tá? Um perfume muito forte, chega a ser denso, olha, parece um conhaque, tá? Um pouquinho que eu coloco, ele já fica, tá bom, gente? Body Splash para dormir, perimagnolia, cheiro cítrico, uso durante o dia, uso para lidar com criança, com os meus netos, tá? Dá avó, encanto, tá aí seus vinte e poucos reais, às vezes vem por vinte, tá bom? Uma delícia, cheiroso pra caramba, vale super a pena, eu amo, porque a fixação dele é mediana, duas horas, duas horas e meia, você pode pegar a criança no colo, fazer almoço, que não incomoda, tá? E ainda pra dormir, sabe que eu me perfumo, já falei da minha aromaterapia, e ele me acalma, cheirinho cítrico, uma delícia, ainda pra dormir, não consigo deixar de lado, acabo um, compro outro, Aquavib, sempre baratinho, doze, treze, quatorze, sempre, tá bom? Tô afim de comprar o litrão, porque eu boto todo dia, meu companheiro ama, 300ml, tá? Uma delícia, tá bom? Então, pra dormir, não consigo deixar, florata, só mudou, epa, caiu a tampa, peraí, peraí, tá? Florata, aqui ó, rosê, só mudou a embalagem, mas ainda tem, ainda tá na validade, acaba final do ano que vem, tá? Florata, aquele cheiro, esse eu não uso pra dormir, não, uso de dia, ele não é uma bomba, uma fixação de quatro, cinco horas, projeção de uma hora, uma hora e meia, duas, quase, tá? A pessoa ainda sente, ainda mais que não estamos saindo de casa, estamos em ambiente fechado, tá? Então, tá bom? É... Eu uso ele, mas ele é um cheiro de banho tomado, ele não tem aquele cheiro que vai incomodar, nada disso não, cheirinho de banho tomado, normal, pá, tá? Tá aí. Bom, pra sair, não tenho saído, mas pra poder, é... Lanchar de noite em casa, a gente faz nosso programa dentro de casa mesmo, a nossa cozinha, eu uso o Lune Intenso, que é parzinho com óleo, tá? É um perfume muito forte, boto bem pouquinho também, pra não incomodar meu companheiro, tá bom? Tá, a gente lancha tarde, depois que ele chega do trabalho, que meu neto já tá dormindo, aí eu coloco, né, capricho no batom, coloco aquele decote, pra ficar só nós dois em casa, porque não estamos podendo sair, eu estou me resguardando, se resguarde também, tá? Lune Intenso que faz parzinho, tá bom? Tenho usado, muita coisa, né, gente? Nossa! Desodorante, acordo de manhã, coloco esse aqui, cofre, já tá até no final, preciso comprar outro, tá bom? Cheirinho de café, amo usá-lo de manhã, tenho usado essa semana toda, tá? Ó, não uso só na axila não, uso como perfume, mas o ideal dele é ser ação antitranspirante, tá bom? Tenho usado ele de manhã, vamos ver se tem mais perfume aqui? Hum, vamos ver aqui, não, perfume não tem mais não, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, hum, vamos lá. Tô tentando acabar com esse reparador de pontas, eu como já falei aqui, eu amo meu rico dinheirinho, amo mesmo, tá? Uso tudo o que compro, mas esse aqui não é o meu preferido, ele é muito pesado, então eu boto pra dormir, porque ele é muito pesado, tem que ser uma gotinha, já tem dois anos que eu tenho ele, não acaba, olha, ele parece uma calda e tem um cheiro doce, doce mesmo de calda de pudim de leite condensado, aquela calda de açúcar, pois é, diz que na composição tem óleo de argama, não sinto nada, parará, boto pra dormir, é uma hidratação realmente intensa, meio babento, tem que ser uma gota, uso pra dormir, pra tentar acabar, projetinho aquele velho, antigo, seca frasco, tá? Óleo pra rosto, tá ali, tá barriquelo, no frio, antes de passar seu corretivo, a sua base, por favor, mulher que passou dos 40, tá bom? Você coloca um olhinho, que é pra não craquelar a sua maquiagem, e pra quando você tirar a sua maquiagem, sua pele não tá muito danificada, tá bom? Tem filtro solar, UVA, UVB, tá? Olha lá, fator 50 e UVA 30, muito bom, mas eu vou dizer a verdade que não é nessa intenção que eu uso, eu uso porque ele dá luminosidade à pele, vou fazer um vídeo só sobre esses olhos, e ele dá também uma hidratação na área dos olhos, por isso que eu uso, tá bom? Gosto de falar a verdade. Limpador de pincéis novos, veio lá da Ingrid Cosméticos, Ana Paula Marçal, limpa seco, maravilhoso, tá? Trata a cerda do teu pincel, não molha, não vai mofar, então você pode limpar na hora e utilizar na hora, em outra sombra ou de outra cor, tá? Aqui. Tenho usado no frio, semana passada usei, usei essa também, já é conhecido de vocês, tá? Esse hidratante que dá uma cor, já falei que se você, ele é tonalizante, ele deixa as suas pernas bonitas, seus braços um pouquinho mais bronzeados, um pouquinho de nada, tá? Deixa assim uma cor luminosa, eu amo, por quê? Por que que eu amo? Porque, na verdade, você não tá indo pra praia, tá bom? Pra você não ficar com aquela pele esbranquiçada, áreas meio brancas, sabe? Eu não gosto, então uso, mas se você botar uma roupa branca, ela vai sujar, ele vai sujar um pouquinho, a sua roupa vai sujar um pouquinho, e é só você lavar com água e sabão, normalmente jogar na máquina, que pronto, já vai ficar boa, tá? Toda semana passo um matizador, cabelos meus muito negros, então eu gosto de matizar as pontas, ele também, ele é muito hidratante, o melhor matizador que eu já usei, tá? Que o matizador resseca muito, todas as marcas ressecaram o meu cabelo, todas ressecaram as pontas, esse aqui foi o primeiro que não ressecou nada as minhas pontas, tá? E ainda hidratou bastante o cabelo, e ainda faz com que você demore mais a pintar o seu cabelo, tá bom? Mesmo que seja na raiz, ele segura bastante a tinta, você vai alternar mais tempo, você vai incumpridar o tempo entre uma tintura e outra, tá? Melhor coisa da vida foi esse removedor de esmalte da Avon, eu já comprei vários sem acetona, mas esse aqui ganhou de todos, tá aí seus 8, 10 reais, tem campanha que vem 7, 6,99, melhor aquisição da vida, tá bom? Porque ele não tem uma gota de acetona, ele parece um olhinho, tá? Hidrata a sua cutícula, não resseca uma gota o suficiente para você tirar duas, três unhas, então você mela duas vezes, três, para tirar as dez unhas das suas duas mãos, e é melhor que todos que eu já usei, esse aqui, tá bom? Não pretendo usar outra marca do que esse aqui, Dona Avô, não tira do catálogo, você tem essa mania feia, tá? Batom, tenho usado esses dois aqui, ó, Vult, esse vermelhão aqui, ó, deixa eu ver a cor, pior que não tem a cor escrita, gente, será que tava no plástico? Devia tá, tá? Esse aqui, ele é mega mate, te aconselho colocar um olhinho, eu passo esse olhinho aqui da Tarita Baquelo, aqui, ó, Talita, aqui, ó, esse aqui, ó, ó, eu passo ele embaixo do meu lábio, olha como é que é caro, mas demora muito para acabar, mas você pode estar usando o Lip Balm aí, tá? Porque ele resseca muito o lábio, ele é muito seco, ele vai evidenciar muito as linhas do seu lábio, tá? Até quem tem 10 anos, 13 anos, ele vai ressecar, quanto mais a gente. Tenho usado esse aqui, esse não resseca nada, seca na hora, pode usar como sombra, se quiser, tá? Da Pose, uma marca italiana aí, tá? Essence de Pose, uau, arrasei na italiana agora, hein? Olha lá, tá bom? Deixa eu ver se a cor tá aqui, rosa, metálico rosa, 23, ele fica avermelhado nos lados, de rosa ele não tem muita coisa não, tá? Vou logo avisando, tá bom? Secante pras unhas, muito bom, um dos melhores, seca livre de óleo, seca instantâneo, sim, quase que de um minuto pra outro, tá bom? Secante. Juliana Paz, pra você passar um top coat, que você usa embaixo da tua unha, tá? Uma base primer. Foca, filha. Foca. Tá? Segura o teu esmalte, bastante. Bastante. Tá? Você passa em cima da tua base, porque vai secar o teu esmalte, pra caramba, rapidamente, demora pra sair, segura o teu esmalte, tá? Aqui ela focou. Tá bom? Tá custando aí seus quatro, tá bom? Pra passar embaixo do esmalte, né? Top coat de cima não, é base primer. Tá? Meu pincelzinho maravilhoso, que eu tenho usado pra fazer minha reina em casa, aqui ó, junto com essa aqui, ó. Aqui. Tá bom? Que é uma maquiagem, tá? Já que você não tá conseguindo encontrar com a tua design de sobrancelha, maquiri lã, ó. Daquela linha marronzinha, você pode fazer com qualquer um, tá? Aqui ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui, tá? Óleo de mala leuca, que tem acabado com o fungo da minha unha da mão e do pé. Se você demora bastante pra você fazer a tua unha e não tira o esmalte, vai dar fungo com isso aqui, impede, tá? Ou trata. Tá bom? Três, quatro reais, já usei coisas caríssimas, na nova algina, na unha, e não adiantou, foi nada. Esse aqui foi uma dica que eu peguei no... Não lembro em qual canal agora, vou buscar na mente, é um... De um podólogo, não lembro mais o canal agora. Ele, que eu vejo muito, muito vídeo mesmo, na Faça os Meus, ele deu essa dica aqui, deu até a marca da Impala, eu só achei na internet, difícil a besta de achar. Tá bom? Ó, ação antisséptica, tá bom? E ainda hidrata cutículas, pode estar usando toda noite, mesmo sem fungo, pra tua 4 de cutícula ficar hidratada, demorar mais a crescer. Tem mais? Tem! Tem vídeo no canal só sobre isso aqui, ó, uso uma vez por semana, eu só preciso depilar virilha, tá? Região pubiana, e axila. Uso maravilhoso, com complexo hidratante, deixa minha axila branquinha, lisinha, os pelos nascem fininhos, uma maravilha. Uso toda semana, tá bom, gente? Tá acabando... Tem vídeo só sobre esse aqui, tá? Vou deixar no e-card aqui em cima. Creme hidratante, facial, fotoprotetor, fator 30, já que a minha pele no frio fica normal, a seca, tenho usado todo dia no meu skincare, pela manhã, tá? Acabo tudinho, passo ele, tá bom? Muito bom mesmo, tá? Muito bom. Deixa eu ver mais aqui, que mais? Olha quanta coisa, gente, que mulher exagerada, meu Deus. Que mulher exagerada, que mulher exagerada, mas eu uso isso tudo, gente, não me perco, tá? Cutilagem a seco, dermatologista me ensinou, baratinho, dura mais de um ano pra acabar, tá? Olha lá, com manteiga de carité, não se coloca mais a mão de molho na água, não se espirra água no algodão, tá? A cutilagem agora é seca, a seco, passa isso aqui e mete o teu palitinho, teu afastador de cutícula e o teu, e o teu, como é que se fala? Alicate direto à cutícula, tá? Eu mesma tenho feito, porque não tenho podido sair de casa, porque estou me resguardando, mesmo salão, alguns salões estão abertos, usando máscara, medo tenho, então, tenho feito em casa mesmo, tá bom? Avon, sou muito avonzeira, garota Avon, Avon patrocina eu, sabonete líquido íntimo, com extrato de camomila, tá bom? Que me acalma um pouco a minha pele quando eu depilo, acalma também a minha pele durante a menstruação, mas não vejo grande, mas como eu comprei, uso até acabar, mas não vejo uma coisa assim, ó, mudou a minha vida não, tá? Faço prancha, escova, duas vezes na semana, esse aqui é cheiroso, pensa no trem cheiroso, esse aqui, protetor térmico, tá bom? Livre de parabenas, parafina, não me ligo muito nisso não, mas dizem que é muito bom, quando é livre disso, tá bom? você pode passar simplesmente no seu cabelo, se você for cacheada, e etc, tá aqui, vou de coco, tá bom? Bom gente, olha que bagunça, mas fica tudo arrumadinho, numa cestinha, usados da semana, tá bom? conta aqui embaixo nos comentários, você também é exagerada, você usa tudo isso, o que você usa durante a semana? Você se organiza, você sai pegando, nem lembra o que usou, fala para mim, eu não, eu tenho uma caixinha, uma cestinha bonitinha, que eu coloco, toda semana eu troco as coisas que eu uso, algumas coisas que eu amo, não fico sem, eu repito, conta para mim aqui embaixo, o que você tem usado durante a semana, o que disso aqui você não gosta, não usaria? me conta, dá um joinha para ajudar o canal a crescer, compartilha esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, e acabou de assistir, gostou, tá bom? Vou fazer um vídeo só para unhas fracas e para mão, ó, quase não tenho ruga, já passei dos 40 um tempão, olha lá, vou fazer um vídeo só sobre isso, ruga que eu digo nas mãos, tá? Então, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba passando, tá bom? Amanhã, vídeo novo, todo dia, seja feliz, se cuida, usa o principal disso tudo, máscara, e tchau! Tchau!